Mano, cadê toda aquela comoção do Black Lives Matter, sabe? As pessoas não são obrigadas a defender essa pauta, mas elas têm a responsabilidade social de falar sobre isso o tempo inteiro. E o que me incomoda, na verdade, é as pessoas se absterem a essa discussão. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel de Moura e esse é o canal Várias Questões. E, gente, eu preferi... eu pensei, ah, eu vou gravar um vlog. Não era pra ser... o vlog não era pra ser o segundo vídeo desse canal, mas... Na verdade, eu acho que... eu tô me sentindo bem confortável pra falar agora. E eu acho que é o momento de gravar, né? Quando a gente se sente confortável. O segundo vídeo do canal era pra ser um vídeo relacionado a... Black Money e... racismo estrutural. Só que o que acontece? Eu gravei um vídeo de aproximadamente 45 minutos. E como eu que tô editando e tô começando agora, esse vídeo ficou muito extenso e esse vídeo vai demorar pra sair. Então eu pensei, vou gravar outro vídeo. E... estou gravando outro vídeo. O que acontece? Tá acontecendo muita coisa agora. Né? A gente tá vendo muita coisa acontecer no Brasil. E algumas coisas me chamaram a atenção. Uma delas foi o episódio da... Da moça que... é... acabou... Sendo... Vítima de um policial. Onde ele... Aperta o pescoço dela subindo em cima da moça. E o questionamento que eu levantei com meus amigos sobre isso foi o seguinte, tipo... Mano, cadê toda aquela comoção do Black Lives Matter, sabe? Tipo, cadê toda essa galera que protestava? Eu não vi absolutamente nada referente a isso nas redes sociais. É... das pessoas que eu tenho na minha rede de amigos, nas minhas redes sociais. Eu não vi uma comoção geral. Quando aconteceu... é... o episódio do Black Lives Matter, que foi nos Estados Unidos, né? É... o que acontece? Eu recebi uma enxurrada de... de mensagens de amigos... Querendo saber mais sobre o assunto, sobre o racismo. Eu achei isso muito legal. E eu tive, na minha inocência, a impressão que isso ia continuar. Só que não aconteceu, né? A gente viu que... Passou... É... todo aquele movimento... Aquelas publicações... E... Eu fiquei chocado, entre aspas. Eu fiquei chocado, mas não fiquei surpreso. Porque, na verdade, eu já esperava isso. E foi um dos questionamentos que eu fiz quando aconteceu o movimento. Foi que, tipo... Por que que só agora as pessoas resolveram acordar, sabe? Na verdade, isso tem uma explicação. A gente sabe que o movimento acontece há muito tempo no Brasil. O movimento que eu digo é o movimento antirracista. Seria invalidar toda a luta, né? Das pessoas que estão à frente aos ativistas. E todas as pessoas que já sofreram com isso, morreram. Enfim, Marielle está aí para isso, para comprovar. Que quando tu tenta promover a igualdade social no Brasil, As consequências não são boas. Não só Marielle, como várias outras ativistas sofreram com isso. E... O questionamento que eu fiz, referente ao Black Slave Matter, foi tipo... Mano, se isso já existia... Se o movimento já existia... Por que que as pessoas não buscaram saber antes, sabe? Porque as pessoas só agora... Agora, eu digo, mês passado, que foi o movimento Black Slave Matter... É que se comoveram com tudo isso. Eu sou formada em comunicação, em relações públicas. E a gente estuda o efeito de manada. Quando uma ideia é disseminada na sociedade de uma forma muito intensa. E é reproduzida por muitas pessoas. E muitas vezes elas nem sabem por que estão reproduzindo. Mas como é um movimento de manada, todo mundo faz a mesma coisa. Sem questionar muito por que. Mas porque, enfim... Se identifica com alguma parte da pauta. Ou se identifica com a pauta. E foi o que aconteceu no Black Slave Matter, né? E eu achei ok até ali, sabe? Porque acabou que de um tempo pra cá ninguém mais falou sobre o assunto. E foi uma coisa que me deixou muito revoltado, na verdade. Que eu acabei até postando nas minhas redes sociais e tudo mais. E aí eu me questionei. Por que eu tenho que ficar carregando esse peso toda vez que esse assunto é pautado, sabe? Eu tenho a ânsia de querer evangelizar os meus amigos. Evangelizar as pessoas que eu conheço. Pra defenderem de uma forma efetiva as ideias de racismo e pautas sociais no geral. Só que isso tava me fazendo muito mal, sabe? Na verdade, isso tava me deixando bastante incomodado. Porque... As pessoas não são obrigadas a defender essa pauta. Mas elas têm a responsabilidade social de falar sobre isso o tempo inteiro. E o que me incomoda, na verdade, é as pessoas se absterem a essa discussão. E só falarem quando for conveniente. E o que acontece? Eu fiquei mal. E eu faço tratamento psicológico há bastante tempo já. Por N motivos. N coisas que aconteceram na minha vida. E... Isso agravou bastante o meu estado psicológico. Porque, na verdade, eu fiquei me questionando sobre a... A... A realidade das pessoas. Sobre o que elas realmente pensam, assim. E sobre a veracidade no discurso, entende? Eu não sei se vocês conseguem me compreender. Enfim. Eu acho que esse era mais um desabafo. Eu espero que logo eu consiga gravar outros vídeos. Que não sejam somente com essa pauta. Que não sejam somente com pautas sobre racismo. Sobre... As notícias ruins que acontecem no Brasil. Porque eu realmente não criei o canal. Apenas com o objetivo de pautar... Questões sociais. Mas também tentar criar um canal... Com você. De uma forma mais leve também. Mas tá difícil. Tá bem difícil. E é isso. Até o próximo vídeo. Deixa o like. Compartilha. Comenta. E até mais. Tchau.